E tamo de volta com mais Dragon Age 2, galera. Vamos continuar o jogo. Forbidden Knowledge tá bugada. Eu não vou fazer nenhuma DLC agora. Vamos fazer The Prime Suspect. Conversar com os Emerick aqui em Gallows. Vamos lá. Sir Emerick é um Templário. Ele é o Templário que tava atrás do assassino que matava mulheres, né? Vamos lá. Gascard Dupuis? Pra que você precisa de mim? Não, eu sei onde é Dupuis. Eu só não consigo ir para ele. Quando eu me convidava de sua culpa, eu fui para o guarda da cidade e pedi que eles façam algo. Os meus homens destruíram essa casa. Não havia nada. E eu ouvi que não o fim por causa disso. Você foi reprimandada, eu espero. Meredith me abençou de continuar a minha investigação. Mas ela não disse que eu não podia buscar ajuda fora. Quem mais tá investigando? Você foi a única pessoa investigando esses murders? Yes, unfortunately. O Templar Order believes this is a matter for the City Guard. E o City Guard? E o Partidão? Não... Deve ter me esquecer. E o caso? O que foi fazer? E o acertar me esquecer? o que eles estavam procurando. Tudo bem, se você insistir. Mas essa é a verdade. Caramba, não tem... As pistas que ele tem são coisas que podem ser atribuídas a qualquer um, né? Me fale sobre suas suspeitas. O que você aprendeu sobre Gascard Dupuis? Ele é um nobleman reclusivo que nunca se vê fora da sua casa em Hightown. Ele conheceu duas das mulheres e fez entrevistas sobre os outros. Isso não pode ser uma coincidência. Ah, tá bom. Talvez você esteja certo. Deve ser investigado, pelo menos. Obrigado. Eu enfrento nada mas ridicule. Para ouvir alguém dizer isso é... ...encurador. Ok. Ahn... Eu vou te ajudar com o que eu posso. O que você precisa de me fazer? Eu sabia que eu podia contar com você. Você vai ter que ir para Gascard Dupuis depois da noite. Por favor, figure out o que Dupuis está escondendo. Se ele é inocente, encontrar evidências para me provar errado. É apenas tão simples. Ok. Vamos na mansão desse cara ver se tem alguma evidência, né? Ahn... Hightown. Vamos visitar a casa do desgraçado. Não tem nenhum inimigo no caminho. Vou chamar a Fernandinha para dar uma volta. Vamos, Fernandinha. Sabe uma coisa que eu acho engraçado? Os mabares são todos machos, né? Ahn... É... Não tem pau porque é jogo, né? Em videogame antigamente o animal não tinha pinto. É tipo o live action do Rei Leão. Ninguém tem pinto lá. Mas tipo... Por que que o Mabari não pode ser fêmea? Seria interessante, né? Eu queria ter dois Mabari e fazer uma dinastia de Mabaris. Vamos lá. Duplo A State. Mansão do cara. Uma nota de agradecimento. Eita porra... Cheio de demônio? Boa, Varric. Fogo. Prende. Cadê o Rock? O Rock tá lá em cima lutando. Vou ajudar ele. Olha a Mery, cara. A Mery é muito forte. Ah, eu tenho uns frascos que eu fiz de bomba, né? Ahn... Combustão, veneno. O Varric não usa veneno. Ele... Não vale a pena pra ele. Vou jogar bomba aqui. Granada. Eu não tenho mago de fogo, mas eu tenho granada agora. Tem um... Um demônio da raiva aqui em cima. Olha lá ele. Prendi. Prendi. Morreu. Caramba! Eu acho que o espírito tomou todo o dano ali sozinho. Eu estunei ele e ele só tomou porrada. Vamos ler o bilhetinho aqui. Uma nota de agradecimento. Uma nota de agradecimento. Eu acho que o espírito tomou por algo. Ok. Que criatura ele tá falando ali? De que criatura ele tá falando naquele bilhete ali? Os demônios? Ele recebeu um carregamento de demônios? Isso é possível? Eita! Fuego! Eita porra, minha tosse voltou, galera. Uma resposta de Starkhaven. Senhor Dupois, isso tem a ver com sua acusação dos magos desaparecidos. Com a sua busca pelos magos desaparecidos. Eu gostaria de lembrá-lo que... Esse dever de procurar magos fugitivos pra começo de conversa é função dos templários de Starkhaven. Não um nobre de Kirkwall. Eu também gostaria de tomar essa oportunidade para lembrá-lo de que o Círculo dos Magos, como um todo, não aceita tais acusações sobre os magos que estão sob seu cuidado. Muito obrigado. Primeiro, First Enchanted Radic. O líder do Círculo de Starkhaven. Gascard está procurando sobre os magos desaparecidos de Starkhaven. Ok. Parece que essa torre dos magos de Starkhaven ela é super problemática. Só tem mago problemático fugindo dela, aparentemente. Baú, runa... Isso aqui é negócio de sangue, né? Blood Magic. Eu acho que eles foram usados em Blood Magic. É, eles estavam usando Blood Magic, aparentemente. Uma desculpa da Meredith. Senhor Dupua, por favor, aceite-me as sinceras desculpas pelos eventos recentes com o Templário... O Templário Emerick já foi repreendido pela sua acusação falsa e por levantar suspeitas que levaram a guarda da cidade a invadir sua casa. Eu... Eu vou repreendê-lo no futuro. Sinceramente, sua... Sua Cavaleira Comandante Meredith. Rapaz! Um baú com roupas. Por que ele está mantendo essas coisas? Eu pensei que o Gascard vivia em casa. Talvez essas pertencem a uma família. Ah, é... O cara deixa a roupa de pessoas estranhas aqui. Eu, hein? Help me! Please! He's gone mad! You're not... You're not him. Shit! I... I know what this looks like, but I didn't hurt her. Ah... Solte ela. Let her go, and we can talk. If I let her go, you'll kill me. I don't know why you're here, but there's a killer out there. And I think he's playing us both. E? Just... Just let me explain. Ah... Fale rápido! If I hear anything I don't like, you're dead. Several years ago, my sister was murdered. The bastards now in Kirkwall killing again. The same way he killed my sister. It starts with a bouquet of white lilies. He sends them to each new victim. A Lessa was going to be next. I took her, so he'd have to come to me. I was finally going to face my sister's killer, but then you showed up. He's lying. He hurt me. E? Como assim? I've explained this. I need your blood to trap you down. If he took you, it was for your protection. Let go of me. She'll go straight to the city guard. They'll ruin everything. Peraí, maluco. Ela vai pra guarda da cidade? Que que você fez com ela? Ah... Me fale sobre o assassino. Who killed your sister? A powerful and experienced blood mage. I believe he uses the women for some ritual. His victims are attractive, healthy women with few social ties. Ok. Você é um blood mage. I could report you to the Templars for blood magic. Yes. I've used blood magic and lyrium to augment my powers. I'm not proud of what I've done. But I had to. He took my sister from me. Okay. 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 How many of you risked by keeping this to yourself? Cara, a gente tá literalmente com a capitã da guarda aqui, doido. Ah, o Emmerick suspeita de você. Emmerick was certain you were the killer. Of course he was. But I was trying to find the killer just like him. Our paths crossed and he just assumed I was the murderer. Eu preciso falar com ele. He'll want to know what happened here. Tell him whatever you like. I'll be long gone by then. Eu não acho que esse cara é o assassino, não. Ahn... A casa tá muito limpinha. Ahn... O local que o assassino levava as mulheres era sujo e tinha restos mortais pra todo lado. Apesar de que na casa tem demônio, né? Ahn... Deixe-me ajudá-lo. I can help you track down your sister's killer. No. I can manage on my own. I'm headed to Darktown. If you learn anything new about the killer, find me there. I have a score to settle with him. Ok. Ele vai pra Darktown. Em Darktown, eu posso encontrar com ele. Pra gente conseguir fazer essa missão. Acho que eu não vou trocar a party, não. Vou com essa party mesmo. Bom... Essa era a casa do suposto assassino. Esse cara veio atrás dele pra matar ele primeiro. Ele é um assassino de mulheres. Nós já sabemos que o desgraçado manda um buquê de tulipas brancas pras mulheres. É tulipa branca? Lilies são tulipas? Ou margarida? Não, margarida é Daisy. Bom, vamos lá. O que que deu agora? Ahn... Fale com o Emmerick. Ahn... Que Gascard não é culpado. Vamos lá. Vamos lá falar com o maluco. Ou peraí. Peraí. Será que a gente tem que ir em Darktown falar com esse cara? Primeiro? Vamos em Darktown. Vamos procurar esse cara, né? Talvez ele tenha alguma coisa pra gente. Alguma informação. Onde que esse filho da puta tá? Normalmente esses caras da história ficam pra cá, né? Pra baixo. Hum... Ele não tá aqui, não. Talvez ele esteja pra cima. Vamos procurar ele. Ele falou pra gente vir em Darktown caso a gente descobrisse alguma coisa sobre o assassino. Talvez, como a gente não descobriu nada, não é pra vir agora. Talvez tenha que vir aqui depois. Depois que a gente descobrir algo sobre o... O assassino a gente vem aqui e fala com ele. Provavelmente. Vamos embora daqui então. Parece que tem uma entrada... Aqui é... Eu vim por aqui, né? Ahn... vamos lá. Vamos direto em Gallows então. Ih, rapá, cadê o Ser Emmerick? Cadê o Templar? Você não é o Hawke? O Emmerick saiu não há muito tempo. Ele disse que você iria arrangir para encontrar amanhã. Ou... eu arranjei um encontro? Não! Talvez você esteja errada. Eu não me engano. Eu não me engano. Você lhe enviou uma mensagem uma hora de meia. Veja. Eu não enviou isso. Você não? Estranho. Isso não é um bom signo. Bem, eu não sei. O Emmerick está atingindo estranho por meses. Provavelmente é só uma desentendimento. Maluco! Eu não mandei nada não. Ih, cara. Mataram o cara. Encontre Emmerick no beco. Vamos lá. Maluco. Mataram o Ser Emmerick. Puta merda. Tem um espírito. O corpo dele está bem aqui, cara. Do lado do bicho. Rapaz, não fui eu não. Magia de sangue. Eu desliguei a parada sem querer aqui. Vou ligar a passiva da Meryl. Nossa, é muito dano, cara, que a gente tem. Me desliguei. Vou usar um Ensnare. Eita, estou preso. Ensnare. A gente dá muito dano, cara. A Meryl dá muito dano. Ela é muito forte. Matei a capeta. Vamos desativar a Blood Magic para se curar. Ou a gente dá dano mesmo assim? Foda-se. A Aveline bate aqui. Tem um homem batendo na Meryl. Por que eu não consigo tarjetar o cara? Agora dá. Ela desativou a Blood Magic. Que nem eu tinha programado na tática. Desativou. Bebeu poção. Cara, mataram o Ser Emmerick. Algum mage enviou essa coisa aqui para o matar. Por que ninguém... Oh, Maker. Os murderers. O Emmerick estava certo. Ele estava ficando muito perto. Ele suspeitou um homem chamado Gascard Dupuis. Ah... Será que foi aquele cara lá que a gente deixou... Não é tão simples assim. Ah... Peraí, não? Por que? Por que eu diria não? Por que eu diria não? Por que eu diria que eu não sei? Ele disse que ia estar em Dark Town. Ele disse que ia estar em Dark Town. Dark Town é um lugar grande, mas vamos o encontrar. Ele é um apostate. E a Meredith vai o querer procurado. Eu vou falar com o guarda da cidade sobre isso. Gascard Dupuis não vai escapar. Os meus meninos vão cooperar como possam. Dê-lhes que eu o comando. Obrigado, Capitão. Eu não sei se... Será que ele vai estar lá em Dark Town para eu falar com ele? Ornated, Demonic, blá, blá, blá. É ruim. Nossa, 38 de ataque. Isso aqui é bom. Mas o seu dá o quê? 33. É do Varric. Olha. Caramba, tadinho do Ser Emerick. Olha o vento empurrando o cabelinho dele. Morreu sozinho no beco. Tomara que aquele... Aquele cara não seja o culpado. Aquele... Aquele maluco lá que a gente... Deixou embora. Senão... Eu... Eu vou estar causando a morte de muita gente. Vamos procurar o desgraçado. Olha ele aqui. É ele? Não, não é ele não. Cadê você, maluco? Onde você se meteu? Aonde você está, filha da puta? Onde é que esse cara foi? Esse cara não fala nada. Cadê esse duplo A? Cadê esse filha da mãe? Bom, aparentemente, galera... Nada do Gascar aqui em Dark Town. Vamos voltar então. O jogo... O jogo manda a gente voltar pra mansão, né? Vamos voltar pra casa. Então, essa é onde você vive. Não é ruim. Eu prefiro o lugar antigo. Ela tinha... Mais charme. Charme? Você tá brincando? Essa casa é muito melhor. Você tá falando da caixa que eu compartilhei com a minha mãe, meu irmão e minha irmã. Eu prefiro Lowtown. Dirty, chaotic, glorioso Lowtown. O cheiro do tar. O cheiro do tar. E o oceano. E o sonho de algum... Ela gosta de sujeira, essa mulher, né? Hum... Tem um certo excitamento nisso. Você pode pegar seus frutos em Hightown, se você sabe onde olhar. Ah lá. Vem comigo. Maluco? Tirem as crianças da sala. Ah, monetização. Tinha outra faca no meio das pernas. Eu deveria ir. Isso foi uma... Interessante diversão. Hum... Eu sou só uma diversão pra você? Isso é tudo que eu sou pra você? Oh, meu coração amado. Nós estávamos usando cada outra coisa amada. Eu estava curiosa sobre você. E agora minha curiosidade está... Sete. Espera. Você não está pensando em trazer sentimentos nisso. Eu... Tô louco. Por que não, Isabela? Eu guardo você. O que é sobre amor? Amor? Ah, talvez a escolha não seja a sua, né? Não escolhe por quem você se apaixona. Ok, ela era casada. Você foi casada? Caraca, a mãe dela vendeu ela, cara. Então você nunca se apaixonou? Caramba, isso é triste. O que aconteceu com o seu marido? E antes de começar a entrar nas conclusões, não, eu não escolhi o assassino. Caramba! Eu o agradeci profusamente, mas... Ah, Zevran. Ele era um artista. O Zevran matou o primeiro marido dela. Caramba! Você tem medo de ser amada? Você não está medo de ser amada. Você está apenas medo de amada de alguém outro. Não, eu... Olha, não é assim. É apenas... É mais fácil dessa forma. Agora, se você está terminando tentando confundir o assunto, eu vou ir. Ok! Romance com a Isabela. Chegamos ao máximo de friendship. Rapaz, esse episódio foi... Tá bom, né? Agora vamos voltar à missão... Ô, Fernandinha, o que foi? Uma boa, Mabari. Você toma boa cuidado de nós, não é? Quer uns pés? Eu acredito que você faz. Por que que o tio está aqui? Não, Leandra. Le-an-dra. Por que a mamãe não estaria bem? Por que a mamãe não estaria bem? Com ela? Ou seja, com a mamãe? Sua? Leandra nunca mencionou uma sua? Bem... Essas lilias chegaram para ela esta noite. O quê? Enviaram flores para a mamãe Rock? Isso parece familiar. As lilias brancas? Eu sei algo sobre isso. Não deixe-me esperando. O que é isso? Há um assassinato em Kirkwall que envia as vítimas as lilias brancas antes de que ele as levam. Ele já matou várias mulheres. Não. Você está errado. Leandra está bem. Aveline vai cuidar disso. Aveline vai ter o guarda da cidade para guardar um olho. Não se preocupe, ancle. Tudo bem. Essa garota vai saber o que fazer. Talvez... Talvez Leandra levou outro caminho para a minha casa. Eu poderia ter esquecido dela. Eu estou voltando para Lowtown. Você deveria ajudar a Gamelin a procurar sua mãe. Você poderá procurar ela mais facilmente uma vez que a noite caiu e a rua está vazando. Tudo bem. O garoto e eu vamos ficar aqui para que ela se volte. Cara, peraí. Que merda. A mamãe sumiu. Mamãe rock. Vamos lá. Aveline. Meryl. Varric. Eu vou em Dark Town falar com aquele filha da puta daquele cara lá. Talvez ele esteja lá. Eu acho que esse cara não está aqui, mano. Ele nunca está aqui. O cara sumiu. O... O Gascard. Que falou que ia estar em Dark Town. Não está em Dark Town, não. Ele simplesmente desapareceu. Me parece, galera, que ter dito a localização do Gascard para a Templária fez com que eles prendessem ele, mano. Então só sobrou vir aqui falar com ela. Minha mãe foi levada pelo Kerkwald. Mas eu pensei que o Gascard Dupuis era a responsável. Nós o executamos. Ih, executaram ele! Cometemos um erro terrível. Caramba! Eles mataram o Dupuis. Caralho! Eu falei a localização dele para ela, então eles mataram ele. Mas ela disse que ele confessou o sequestro das mulheres. Tá bom. Vamos atrás de mamãe. Vamos em Low Town. A gente vai ter que procurar a mamãe com o Tio Ganlin. Então ele definitivamente tinha uma parcela de culpa nesse caso, né? Ele foi executado pelos Templários. Os Templários... Eu não acredito que eles teriam executado ele se ele não tivesse feito alguma coisa objetivamente errada. Tipo usar magia de sangue, tá ligado? Então ele deve ter feito uma merda. Esse moleque viu minha mãe, é? Ah, moeda, garoto. O moleque tem olho roxo. Pode descrever o cara, para a gente. O Dupuis tá morto, não é ele. É outro cara. Ele era um homem. Ele tinha cabelo e... uma nariz. E prontas bonitas. Mas eles eram todos estendidos do sangue. Temos que achá-la. O sangue é um homem. O sangue é um homem. caramba! Vamos procurar pela Leandra, pelo sangue. E o sangue é do cara. Caramba! Vamos procurar pela Leandra. Pelo sangue. O sangue é do cara. 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 A fábrica. Ué, a gente não já esteve aqui, nessa fábrica aqui? A gente já esteve aqui, não já esteve aqui? Caramba, esse lugar é onde a chave e fechamos os restos mortais, né? Ah, mano, será que a mamãe Hulk... Será que a mamãe Hulk já era ou... Não é possível. Fernandinha, fareja! Maluco, essa trapdoor não tinha antes, né? Ela não existia. O assassino não tinha um local, um esconderijo antes. Vamos ter que entrar lá e procurar. Vamos lá. Vou buffar todo mundo. Ah, buffa você. Vambora. Tem demônio lá embaixo, cara. Tá cheio de demônio. Tempestade. Tempestade. O Varric tá matando ali. Peraí. Eu tenho que atirar no de fundo lá com essa habilidade aqui. Pegou em todo mundo. Boa, matamos o grandão. Sai daqui. Tá de perto de mim, ó. Porra. Chatão. Maluco, bate nele, Aveline. Dá uma porrada nele. Não é a minha. Não é a minha mãe. Não é a minha mãe. É aquela outra lá. É aquela outra moça que foi pega. O que que é isso aqui? Um colar. Inimigos dropam melhores itens. Acho que isso aqui é bom. Defesa e tudo. Um bilhete. Um bilhete. Eu usei quicklime pra preservar os pés dela. Garantindo que a textura da pele fique do jeito que eu gosto. Vou tentar outros métodos. Nossa. Os pés dela. É, mas ela tem os pés ainda. Uma coisa interessante sobre as táticas. Não quebrarei a imersão, galera. Só vou mexer numa parada aqui. Aliado sendo atacado por... melee... melee... on ranged. Ativa o modo guarda-costas. Isso aqui é muito importante. Qual que é a outra habilidade que é importante? Acho que... Só essas. Não vou ativar mais nada. Caramba, o cara trouxe as mulheres pra cá. Pra quê? Que cheiro. Marren. É um belo nome. Eu vi as mãos dela. Longos dedos. Pele fina. As mãos de uma erudita. Ah. Os meus dedos no... Cruzando os delas. O sentimento... Meio que tarado, doido. Ah. Eu sei que esse locket... Ele pertence à mãe. Ok. Ele pegou alguma coisa que pertence à mãe dele. Amel, Family Shield. Maluco, esse é o escudo da família. O cara mora aqui, doido. Ah. Ah. Vira aqui agora. Eu vou virar todo mundo no... No bicho que nasceu ali. Sumiu. Ele apareceu e sumiu. Sumiu. Ele apareceu e sumiu. Boa, morreu. Boa, morreu. Cheio de demônio. Tempestade de novo. Morreu tudo. O que é isso? O que é isso? Oh, isso é um pequeno pequeno chrime. Essa mulher no português parece como a Leandra, não é? Creepo. Eu preciso encontrar ela. Agora. Caramba. Ele tem um santuário. A mulher... Será que a mulher dali realmente parece a minha mãe? Deixa eu ver. O rosto não... Não sei se parece muito com a Leandra, não. Com a mãe do Rock. Superior Mall. Pegamos o martelão aqui. Vamos ver esse livro aqui, essa carta aqui. Meu querido amigo. Eu obtive os livros que você pediu. Eu vou deixá-los no nosso esconderijo de sempre. Por favor, colete-os assim que possível. Eu odiaria ver que eles caíram em mãos erradas. Sua última carta foi fascinante. Você me provou que eu estava errado mais uma vez. Por fazer o impossível. Eu não devia ter duvidado da sua... Da sua retidão. Retidão não ficou muito bom, né? Da sua força de vontade. E eu espero que você mantenha-me informado dos futuros progressos. Seu amigo e colega ou... Quem será? Livro de necromancia. Os templários vão querer confiscar eles. Por que ele teria esses? O que ele está planejando? Livro de necromancia. Hoje é nosso aniversário. Eu tinha esperança de completar meu trabalho antes de agora. Mas um pedaço está faltando. Eu sinto muito amor. Por favor, espere mais um pouco. Eu não esqueci da minha promessa. Quando eu... Quando eu vê-la, eu saberei. Eu reconheceria aquele rosto em qualquer lugar. Rosto, maluco. Que porra é essa? Deixa eu ver um negócio aqui. Eu catei uma arma nova. É melhor do que a minha. Olha uma luva do set. Essa é uma luva do set Stonehammer. O que que está... Olha o safado. Eu só quero minha mãe de volta. Você é louco. Spare me the demented rambling. Where is she? She is here. She is waiting for you. I have done the impossible. I have touched the face of the maker. And lived. Cara louco, mano. Do you know what the strongest force in the universe is? I have touched the face of the universe. I pieced her together from memory. I found her eyes. Her skin. Her delicate fingers. And, at last, her face. Oh, this beautiful face. I have searched far and wide to find you again, beloved. And, no force on this earth will part us. Puta merda. Maluco. Ele transformou a mamãe numa boneca, num zumbi. Ele juntou todos os pedaços das mulheres que ele matou na mamãe. Que filho da puta. Que filho da puta. Mais demônio. O Veric tá correndo ali, tadinho. Acabou, né? Mais demônio. O Veric tá correndo ali, tadinho. O Veric tá correndo ali, tadinho. Ela não morre, cara. A capeta não morre ali. Vou desativar a Blood Magic pra me curar. Vamos jogar uma bomba de fogo ali. Morreu tudo. Acabou. Ah, o Filha da Mãe ali. Filha da puta. Mãe. Mamãe. Caralho, cara. Minha família inteira foi pro caralho. Meu irmão, minha irmã. Mano. Eu não fui muito rápido, mamãe. Eu tento encontrar você. Shhh. Não frede, garoto. Aquele homem me deixaria de ter preso aqui. Agora, eu estou livre. Eu get to see Carver again. And your father. You'll be here alone. Eu fai... Adeus, mamãe. I'll miss you. My little boy has become so strong. I love you. You've always made me so proud. Meu Deus do céu. Que... Que merda. Minha família já era. Só sobrou o titio. I'm sorry, uncle. She's gone. You were right about the flowers and everything. I... I can't believe she's gone. Foi minha culpa. I was too late. So you're to blame. If you'd been quicker or stronger, you could have... She could be... Why her? Why Leandra? Ela parecia com a mulher do cara. The killer used mother to magically reconstruct his dead wife. They had the same... Face. What sort of nightmarish magic is that? Oh, maker. Maybe the Templars are right. Lock the mages up. Throw away the key. Não é culpa da magia. Magic didn't kill mother. A madman did. He could have just as easily killed her with a knife. You said she was used. This goes beyond just murder. It's... It's desecration. I wish you'd never told me what that twisted son of a bitch did to her. I wish I hadn't asked. I hope you killed him. Matei ele. Eu matei ele. I hope it hurt. I will deal with breaking the news to Bethany. You've enough on your mind. Ele vai contar pra Bethany. Take care, meu garoto. Isabella, não precisa. Eu sei que você não está bom em coisas emocionais. At least your mother loved you. Not everyone can say that. Eu vou me lembrar dela daquele jeito. I'm going to hold on to my memories of what she was. Not the thing Quentin made of her. And just think. You stopped him. Quentin's never going to hurt anyone again. I think no matter what. She'd be proud of you. Caramba, doido. Que merda, cara. A mamãe Hawk morreu. A mamãe... Mataram a mamãe Hawk, velho. Que canalice, doido. Eu não quero mais jogar, não. Eu vou encerrar por aqui, galera. No próximo episódio a gente... A gente volta. Teve tudo nisso aqui, né? Teve amor. Teve ódio. Teve de... Teve magia. Teve mamãe. Porra, cara. Fui. Teve mamãe. Teve mamãe. Teve mamãe.